Música Olá meus amores! Bom, o vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, é pra falar tudo sobre a minha micropigmentação Por que eu decidi fazer, qual técnica eu escolhi, por que essa técnica, o local, dor, recuperação, tudo, tudo Tenho certeza que eu vou tirar pelo menos 90% das dúvidas que todo mundo que tem vontade de fazer esse procedimento tem Então, se você quer saber do que eu tô falando, se você quer saber todas as informações, é só continuar assistindo o vídeo E se você já gostou do tema do vídeo, tem dúvidas sobre o assunto, tem interesse, enfim Vai aqui embaixo nessa mãozinha com o dedão pra cima, clica nela, garante o meu like Que eu vou ficar muito feliz e vou trazer outros vídeos nesses assuntos por aqui, combinado? Bom, primeiramente, por que eu decidi fazer a micro? Bom, quem me acompanha de um longo tempo sabe que eu não tinha nada de sobrancelha Eu até tinha os pelinhos, mas eu não tinha coloração ali, então não aparecia, parecia que eu não tinha expressão Aí eu comecei a pesquisar sobre e fui fazer a rena Porque rena é uma coisa que sai, então eu quis começar por algo que realmente eu pudesse me adaptar aos poucos E se eu não gostasse, eu pararia Mas eu viciei em sobrancelha mais marcada, em sobrancelha com definição, em sobrancelha com desenho Só que eu comecei a enjoar de fazer a rena E eu queria uma coisa que eu já acordasse linda, que eu já acordasse maravilhosa E não precisasse me preocupar todo mês, ou no meu caso, a cada 20 dias Que era quando saía a coloração ali da pele, enfim E já começava a aparecer as minhas falhas Então eu fui pesquisar sobre procedimentos de micropigmentação, de definitiva E foi aí que eu me deparei com a microblending Que é uma micropigmentação, porém, a principal característica dela É o fato dela ser natural e realmente imitar os seus pelinhos É a técnica mais realista e mais natural que existe no mercado E eu me apaixonei, falei, não, é essa que eu vou fazer Ela não é igual a definitiva, que dura mais tempo Que é como se fosse uma tatuagem mesmo Ela dura um pouco menos, acho que em torno de um ano, um ano e meio De duração depende da pele, depende se você tem pele muito oleosa Se você transpira demais, enfim, depende muito Mas eu acredito que a duração seja de um ano a um ano e meio E eu também queria algo onde eu ficasse natural Por exemplo, a rena, no dia que você faz, ela fica bem marcada Eu acho lindo, mas pra quando você tá com uma pele preparada Pra quando você tá com um olho mais marcado, com sombra, com o campo delineado E eu queria algo que eu já acordasse linda, porém natural Porque eu faço academia de manhã, eu fico muito tempo sem maquiagem durante a semana Eu passo maquiagem só pra algum evento, pra gravar, enfim Então eu queria algo que eu ficasse sem maquiagem e me sentisse bonita Mas com aquele aspecto natural, que a pessoa olhasse pra mim E não percebesse que é micropigmentação, que minha sobrancelha não é daquele jeito Então também foi um dos pontos principais de eu ter escolhido essa técnica Pronto, decidi a técnica, decidi o que eu queria Chegou a hora de escolher o local Eu sou muito, muito, muito cagona pra fazer esse tipo de coisa Como tatuagem, algum procedimento estético, enfim E como era algo no meu rosto, eu tinha que ter 100% de certeza Do que eu queria e aonde eu iria fazer Pra não me arrepender depois, pra não pegar uma doença Pro desenho não ficar feio Então eu comecei a pesquisar sobre os profissionais da área Pra tentar achar alguém bacana E foi aí que eu achei a clínica Beauty Box Que foi aonde eu fiz o procedimento E a profissional que fez, que foi a Cris Souza Eu pesquisei muito, gente, eu achei a clínica Eu olhei lá todo o blog, todo o site Fui no Instagram, olhei a técnica Olhei antes, olhei depois, olhei alguns videozinhos no YouTube que eles têm E me apaixonei pela característica dela Porque cada designer tem uma característica Tem um jeito de fazer, tem uma assinatura E você tem que procurar a que melhor você se identifica E eu me identifiquei muito com o jeito da Cris Porque era aquilo que eu tava buscando Microblending, num formato mais natural Mas que desenhasse a minha sobrancelha do jeitinho que eu queria E deixasse ela ali preenchida e sem falhas E mais um problema resolvido Achei o local que eu queria fazer Entrei em contato com a Cris A gente marcou o procedimento E chegou tão esperado o dia do procedimento Gente, eu confesso que eu fiquei morrendo de medo Que doesse Porque todo mundo falava que microblending doía Que era uma dor insuportável Que você chorava Que você não ia aguentar E eu fiquei muito, muito, muito assustada Mas criei coragem e fui Porque eu sempre penso no depois, né? Igual uma tatuagem quando você faz Dói, dói Mas o depois fica lindo Vale a pena Aí cheguei pra fazer o procedimento E, gente, eu me impressionei com o local Com o atendimento E vocês sabem Eu sou muito, muito, muito crítica aqui Eu já falei mal de marcas super famosas e bem conceituadas Porque realmente eu não gostei do produto Testei e não gostei Então eu prezo muito pela minha credibilidade Se eu tô falando pra vocês Que o negócio é bom É porque o negócio é bom, amiga E uma coisa que chamou muito a atenção E que eu fiquei muito mais tranquila Quando eu fui fazer o procedimento É que todo o material utilizado É esterilizado em autoclave Até mesmo o equipamento que não entra em contato com a sua pele Ele é esterilizado Ele é bonitinho As tintas são todas com certificação da Anvisa Ela me mostrou isso Eu vou mostrar aí umas ceninhas pra vocês do material De tudo bem certinho esterilizado Porque, gente, é uma coisa que corta a sua pele Que entra em contato com o seu sangue Enfim, pode trazer doença Pode dar AIDS Pode trazer várias coisas E que pode até te trazer uma infecção ali na sua sobrancelha Então é muito importante vocês analisarem isso também Aí vamos para o procedimento Que eu sei que é o que mais vocês querem saber Eu fiz essa introdução falando de tudo Porque eu, quando fui buscar vídeos sobre o assunto Porque eu sou igual a vocês, gente Tenho vontade de fazer alguma coisa, de comprar, enfim Eu vou atrás pra saber Eu queria muito saber opiniões Do porquê fizeram esse procedimento Porquê escolheu Como é que foi a escolha da clínica Do local, do profissional Então por isso que eu me estendi um pouquinho Até a gente chegar no procedimento Que eu quero que esse fit fique bem, bem, bem completo Bom, o procedimento funciona da seguinte maneira Começa tudo numa conversa com o profissional Pra saber o que você quer na tua sobrancelha Eu já havia mostrado uma foto pra Cris De como eu gostava dela, do desenho dela E a gente já partiu pro designer Eu fiquei chocada Porque eu descobri que um lado da minha sobrancelha É muito mais alto que o outro Eu já tinha percebido em alguns vídeos E quando eu fazia Quando eu ia fazer a maquiagenzinha da minha sobrancelha Enfim, a gente precisava corrigir isso no designer Aí ela foi lá com todos os equipamentos Com paquímetro Enfim, com tudo que precisa pra fazer designer Fez o designer na minha sobrancelha E me deu pra provar Gente, eu amei Ela conseguiu fazer um desenho Do jeitinho que eu gosto Do traçado que eu gosto E conseguiu consertar Essa diferença de altura Ali no designer E a gente chegou no desenho Ideal pro meu rosto Aí chegou a hora onde as mãozinhas A Priscila começaram a suar Aonde o nervoso começou a bater Que foi o início do procedimento Eu já tinha filmado todo o procedimento Lá no meu snap Se você não me segue A Priscila Simões Eu sempre compartilho O meu dia todo com vocês por lá Mas acabou que não foi Acabou que não deu certo Perdi alguns snaps Mas eu gravei tudinho pra vocês aqui Então vamos lá ao procedimento E o próximo passo agora É fazer o desenho na sobrancelha É fazer os cortes Ela usa uma lâmina com 4 ou 5 agulhinhas ali Pra fazer o traçado O desenho dos pelinhos Aí é a hora que dói Mas não é tanto assim Dói gente Dói Você sente o passar da agulha Aquele na pele Vou deixar aí o áudio Pra vocês escutarem do momento E na hora que ela vai fazendo os furos Ela já vai passando um pouco da tinta Porém Depois que ela faz todo o desenho dos pelinhos Ela vem com a tinta Passa na tua sobrancelha Pro pigmento entrar na pele Aí ela coloca o pigmento A gente fica uns minutinhos esperando Acho que uns 10 minutinhos no máximo E retira Depois que a gente finaliza todo o processo Chegou a hora de fechar a pelezinha Que a gente abriu Pra fazer com que o pigmento entre E pra fazer isso Ela vem com o laser Pra fazer todo o fechamento ali da pele Pra ajudar na cicatrização Enfim Pra não dar nenhum problema E pronto A sua sobrancelha está prontinha Aí vem a sua parte Que é a parte dos cuidados Ou seja O seu maior cuidado vai ser Lavar a sua pele Eu lavo duas, três vezes ao dia Com o sabonete neutro de bebê E passar uma pomada Que depois de 30, 40 dias Depende muito o tempo Que a sua profissional estipular Você vai fazer o retoque da sobrancelha Pra ver se tá tudo certo Pra ver se tem algo pra melhorar Enfim E é isso meus amores É esse todo o procedimento Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Espero que eu tenha conseguido realmente Sanar as dúvidas de vocês Uma moto passando maravilha E se você ainda tem alguma dúvida Lá no blog Vai ter um post Com todos os detalhes Fotos do passo a passo Do procedimento Explicando mais detalhes ainda Eu acho que é até meio impossível Mais detalhado do que isso aqui E se mesmo assim Ficou mais dúvida ainda Se você tem aquela dúvida Que só você tá matutando ali Na sua caixola Comenta lá no post Ou até mesmo aqui no vídeo Que eu vou esclarecer pra vocês E se eu não souber A Cris vai me ajudar A responder as dúvidas de vocês Combinado? Então é isso meus amores Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal No botãozinho inscrever-se Pra acompanhar todas as novidades Que sempre rolam por aqui E eu vou deixar também Todos os contatos Da clínica aqui de Curitiba No box de informações E lá no blog Mas é isso meus amores Um beijo enorme Muito, 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 muito Obrigada pela companhia Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau